Ouvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus é maravilhoso e vai se manifestar aqui de forma extraordinária. Você está pronto para receber da parte de Deus? Deus manda dizer para você, não se preocupe, não se preocupe, apenas foque. Foque na sua promessa. Nós podemos fazer um histórico acerca de Deus, mediante aquilo que a história nos apresenta, desde o dia zero até o dia presente. Não houve nenhum registro de que Deus perdeu alguma batalha. Deus nunca perdeu batalha, nunca perdeu lutas. Deus nunca falhou e jamais falhará. Então, Ele diz para você, não se estresse, não se preocupe, apenas foque, apenas creia. É porque Ele sabe do que Ele está falando. Ele é Deus e Ele está acima, soberano de todos e de todas as coisas. Então, quando Ele diz para você não se preocupar, é porque Ele está sentado no trono. E como Ele está sentado no trono, Ele detém absoluto o controle de todas as circunstâncias, de todas as circunstâncias, de todos os movimentos, de tudo acerca de ti, da tua vida e da tua família. Então, você precisa crer que Ele está no controle e Ele está trabalhando a teu favor. É sobre este importante tema que eu vou ministrar aqui para você. E vou pedir encarecidamente para você subscrever o canal, se você gostou desse tema. Deixar o seu like, partilhar com todo mundo, deixar Deus te usar como canal de bênção na vida de alguém. Faça isso agora. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Muito obrigado. Você é bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Para você que está aqui no Instagram, Facebook, eu vou pedir para você partilhar o máximo que você puder. E vai partilhando, porque Deus quer falar, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer abençoar muitas vidas. Obrigado para você que está a mandar estrelinhas aí também. No Facebook, muito obrigado pelo carinho. E nós vamos fazer uma oração agora. A Bíblia diz assim. Não sabes, não ouviste que o Eterno, Criador dos confins e da terra, não se cansa nem se fatiga? Ele faz forte ao cansado e ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, os mancebos se fatigarão. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fatigam. E eles sobem com asas como águias. Sobem com asas como águias. O que significa que, diariamente, nós precisamos de renovar as nossas forças em Deus. Nós precisamos de renovar o nosso ânimo. Precisamos de renovar a nossa conexão com Deus, diariamente. E isso se faz esperando na presença de Deus, adorando a Deus, orando, meditando na sua palavra. Então, você precisa dessa conexão, desse fortalecimento. E esse é o ponto que nós vamos fazer de oração. Que nós vamos fazer para que Deus possa nos renovar, nos fortalecer nEle e na força do seu poder. Amém? Então, eu tenho a absoluta certeza que Deus vai se mover em direção a você. Eu vou convidar você que está aqui no Insta e no Facebook. Partilhe ao máximo que você puder. Você que está aí no YouTube, deixe o seu like. E oremos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem está preparado, escreva aí. Eu estou pronto para ver a glória de Deus. Escreva aqui nos comentários. Estou preparado para ver a glória de Deus. Muito bem. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos agora e nós buscamos a Tua face. Pedimos encarcidamente pelo Teu Espírito, pela Sua graça, pela Sua misericórdia e pelo Seu divino favor. Nos fortalece em Ti na força do Teu poder, Pai. Vem nos empoderar, Senhor, nas nossas fraquezas. Nós oramos que o Senhor possa abrir as comportas dos céus. E que o Senhor possa derramar uma bênção sobre as nossas vidas. A Tua presença é a nossa bênção. A Tua presença é a nossa satisfação. A Tua presença é a nossa alegria. Nos fortaleça em Ti na força do Teu poder, Pai. Que venha sobre nós a Tua presença. Que venha sobre nós o Teu Espírito. Que venha sobre nós a Tua graça. Que venha sobre nós a Tua bendita presença, meu Pai. Que a mão de Deus venha sobre a nossa atmosfera agora. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, Senhor, sobre nós. Assim como é feita na terra. Corroboras-nos, Senhor, com o poder no homem interior. Venha com a Tua presença sobre nós hoje, Pai. Tira todo o fardo. Tira todo o peso que está sobre cada um. Tem gente que está sentindo fardo, peso sobre a sua cabeça, sobre a sua nuca. Tem gente sentindo pontadas no peito, ânsia de vômito, olhos pesados, dor na nuca. Mas a presença do Senhor está vindo sobre você hoje. A presença do Espírito do Senhor está vindo sobre você para te curar. Então comece a receber essa presença maravilhosa. Que se abra o Seu sobre as nossas vidas, Pai. Que se abra o Seu sobre as nossas casas. Que se abra o Seu sobre a nossa atmosfera. Que se abra o Seu sobre tudo que tem a ver conosco. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem com a Tua presença gloriosa. Deus abençoe, Rodrigo Melo. Continua a clamar pela presença de Deus. Continua a clamar pelo Espírito de Deus. Continua a clamar pela Sua presença. Nos fortaleça na nossa fraqueza. Vem com o peso da Tua glória. Vem com o Teu Espírito. Vem com a Tua presença. Nós queremos conhecer a Jesus. Eu quero conhecer a Jesus. E ser achado nele eu quero conhecer a Jesus. Eu quero conhecer a Jesus. E ser achado nele eu quero conhecer a Jesus. Queremos conhecer a Jesus, Pai. Queremos conhecer a Tua presença. Queremos conhecer o Teu Espírito. Que venha sobre nós o peso da Tua glória. Que venha sobre nós a Tua virtude. Que venha sobre nós a Tua unção. Que venha sobre nós a Tua glória. Que venha sobre nós o Teu Espírito. Vem com o peso da Tua glória. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Próximo ponto de oração que eu quero fazer com você. É para que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Para que nós possamos ver. Que Deus possa abrir os olhos do nosso entendimento. Do nosso Espírito. A Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 1. Verso 17. Paulo está a fazer uma oração. Ele está a dizer, eu me coloco do joelho diante de Deus e Pai. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que Ele vos conceda o Espírito de revelação. E sabedoria. No pleno conhecimento dEle. Nós precisamos do Espírito de revelação e sabedoria. Pois Ele conclui dizendo. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Do vosso coração. Para que saibais qual é a riqueza da glória, da herança nos santos. Então vamos orar para que Deus abra os nossos olhos. E nos conceda o Espírito de revelação e sabedoria. Ore comigo agora no nome de Jesus Cristo. Márcio. Deus está renovando você agora. É necessário que você se conecte com Deus. É necessário que você se conecte com a presença de Deus. Começa a dizer Senhor. Abre os meus olhos para ver. Abre os meus ouvidos para ouvir. Abra o meu coração para crer. Eu vou pedir para você que está aqui no Face, no Instagram. Para vir para o YouTube. Canal Verbo Vivo TV. Tá bom? Nossa rede está a falhar um pouquinho. Não está a dar para fazer live. Em todos os lugares aqui. Então vou pedir para você que está aqui. Para vir para o YouTube. Canal Verbo Vivo TV. Correndo. Até já. Louvado seja o nome de Jesus. Deus manda dizer para você. Não se preocupe. Não se preocupe. Ele está no controle de tudo. Ele vai tomar conta de tudo. Então faça essa oração comigo. No nome de Jesus Cristo. E diga Senhor. Abre os meus olhos para ver. Abre os meus ouvidos para ouvir. Abra o meu coração para crer em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso da Tua graça. Acho que vai melhorar. Creio que vai melhorar. Creio que vai melhorar. No nome de Jesus. Quero conhecer a Jesus. Quero conhecer a Jesus. Quero conhecer a Jesus. Diga-me como é que está a internet aí. Vamos lá ver se melhorou. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Melhorou? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe. Lívia Monteiro. Pastor. Deus abençoe. Tive um sonho com uma onda morto. Muito grande. Que vinha em minha direção. Mas não tive medo. Mergulhei. Foi no sol. Um sogro. Que não senti medo. É. Essa onda. Ela significa um tempo de luta e tribulação. Que você deve estar preparada para enfrentar. Mas que Deus vai te dar a vitória. É para você não temer. Deus está dizendo assim. Vai passar por luta. Mas vai vencer essa luta. É o que significa essa onda. Oh meu Deus. Louvado seja o nome. Peço desculpa que caiu isso. Antes de endereitar. Digamos se o som. A imagem melhorou. Tá. Porque a internet aqui está. Um pouquinho fraca. Um pouquinho fraca. Digamos se melhorou o som e a imagem. Posso prosseguir à vontade. Tá bem isso, né? Tá ok? Ok. Então você que está aí. Deixa já o seu like. Vou pedir. Para você encaricidamente deixar o seu like. Que é extremamente importante, tá? O YouTube. Ele não tem entregue as nossas notificações. Então. É muito importante. É muito importante que você deixe o seu like. Muitíssimo importante. Então faça isso agora. Temos 200 likes. Faltam 300 likes. Cerca de 300 likes. Faça isso agora. Em nome de Jesus. É uma bênção. E seja muito bem-vindo. Tá? Rosa Sequeira. Peço oração pela minha família também. Uma palavra. Amém. Vamos estar orando aqui com certeza. Em nome de Jesus. Cura Estel Lima. Em nome de Jesus. Gisiliano. Vamos orar com certeza. No nome de Jesus. 300 likes. Faltam 200. Muito obrigado. Deixe o seu like aí. Você é uma bênção. Esse ponto de oração que eu estava fazendo há pouco tempo. Antes de congelar aqui. É extremamente importante que você tenha a sua visão aberta. Porque senão você vai ser manipulado por Satanás. Satanás vai usar pessoas. A gente dentro das trevas para manipular você e destruir você. Então você precisa de olhos espirituais abertos. Mesmo para ver as visões de Deus. Para ver a direção e a instrução de Deus. Você precisa desses olhos espirituais abertos. Então nós vamos orar agora. Peça ao Senhor para abrir os teus olhos. Diga Senhor. Abra os meus olhos para ver. Conceda-me o espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento teu. Manifesta a tua força na minha fraqueza. Manifesta a tua capacidade na minha incapacidade. Vem com o peso da tua glória meu Pai. Vem com a tua unção. Vem com a tua graça. Vem com a tua bondade. Vem com o teu espírito Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos Pai. Que venha sobre nós o peso da tua glória. Que venha sobre nós a tua virtude. Que venha sobre nós a tua unção. Que venha sobre nós o espírito de revelação e sabedoria. Que venha sobre nós a tua glória. O mais belo entre milhares e milhares. Meu amado. Que venha sobre nós o peso da tua glória. Que venha sobre nós a tua presença. Que venha sobre nós o espírito de revelação e sabedoria. No pleno conhecimento teu. Abra os seus sobre cada pessoa. Sobre cada cabeça. Baixa a sua presença. Baixa o seu espírito. Baixa a sua glória. Sobre cada um de nós meu Pai. E milhares. Meu preferido. Meu predileto. Meu preferido. Meu predileto. Jesus. Você já sente a presença de Deus? Já sente a presença do espírito? Ele está aqui em nós. Ele vai falar. Ele vai curar. Ele vai libertar. Você está preparado para ver a glória de Deus? Está preparado para ver a unção de Deus trabalhar na sua dor? Então Deus vai operar. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Obrigado pelo seu like. Você é uma bênção. E você que ainda não deixou o seu like. Deixe o seu like. Em nome do Senhor Jesus. Tarsia Mendes. Boa tarde, profeta. Uma palavra para a minha vida. Tarsia Mendes. Que a graça de Deus venha sobre a sua vida, Tarsia. Que a graça de Deus venha sobre a sua casa. Sobre a sua família. Quando eu falo Tarsia. Eu ouço. Eu ouço Deus. Dizer assim que tem. Uma graça muito especial para você. E uma graça especial muito grande. Deus vai te dar família. Deus vai te dar. Eu vi numa visão. Eu vi o rei Davi assim muito pequenino. Ele correndo. O rei Davi. Correndo, correndo. Estou perguntando a Deus o que é isso. Vi também José correndo. A mesma figura. E Davi ficava longe dos seus irmãos. Mas Davi era escolhido. José estava longe dos seus irmãos. Mas José era escolhido. E eu quero dizer para você. Você é escolhida. Bendita és tu. E bendito é o fruto do teu vento. Deus é contigo. E a graça divina vai te acelerar. Eu declaro a mão de Deus. Sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Tem gente aqui que já está sentindo um peso na nuca. Vem sentindo isso há algum tempo. Enquanto nós começamos a orar. Começou a se intensificar muito forte. Deus está libertando você hoje e agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem gente aqui que está sentindo ânsia de vômito. Vontade de tirar para fora. Sabe o que é isso? É Deus te libertando. É Deus curando você. A mão de Deus é sobre a sua vida. A mão de Deus é sobre a sua casa. É sobre a sua família. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Francilene Maria. Seja bem-vinda como assinante do canal. A Francilene. Que Deus abençoe a sua vida. Deus está a largar as tendas no Ministério Verbo Vivo Brasil. E no mundo. Deus abençoe poderosamente. O Ministério Verbo Vivo. Deus levante mantenedores para abençoar o Ministério Verbo Vivo em nome de Jesus. Muito obrigado Francilene Maria. Que Deus abençoe a sua vida. Continua a orar por nós. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio. Ser profético é de Deus. Cleia de Jesus Carvalho. Que a mão de Deus venha sobre a sua vida. Cleia. Eu declaro a mão de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Em o nome de Jesus Cristo. Quando eu falei que a mão de Deus venha sobre ti. Eu vi uma visão de três crianças. E o Senhor manda dizer assim que ele vai entrar na sua parentela hoje. E ele vai trazer libertação completa. Que exista uma criança que foi atacada pelo diabo. E o Senhor está me mostrando uma dor na cabeça e uma fraqueza. A cabeça esquentar de uma temperatura estranha. Mas o Senhor está trazendo cura e libertação na sua parentela. Na sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Deus manda dizer para você que daqui até o próximo mês. Daqui até o próximo ano. Mês de outubro. Vai haver festa na sua família. Na sua casa. Diz o Senhor dos Exércitos. Cíntia. Profeta sonhei com minha mãe. Ela estava possuída por um Espírito maligno. Oração por nós. Isso é motivo para você abrir um trabalho de jejum urgente. Tá bom? Abra um trabalho de jejum urgente. Urgente. Eu declaro você e a sua mãe liberta pelo poder do Espírito Santo. A maldição que afetou os avós não vai afetar vocês. Declaro libertação completa no poder do Espírito Santo. Que a graça divina venha sobre vocês hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Francisca Frota. Sinto-me muito desanimada. Francisca, o desânimo tem a ver com o foco. Na verdade eu vou falar sobre isto. Você se sente exausta? Você se sente desanimada? Ouça essa palavra profética que Deus me deu para você. Já, já eu vou falar sobre essa palavra. Fica atento aqui. Fica até o final. Que é muito importante que você tenha isso no seu coração. Tenha essa palavra na sua mente e no seu coração. Amém? Elisiana Cruz. Elisiana Cruz. O teu chamado é de Deus. Deus tem um chamado para a tua vida. Mas o que tem afetado o teu chamado é na verdade o medo. O medo. O medo de se lançar sobre as águas. Imagina Jesus quando chamou Pedro e disse vem sobre as águas. Ele se não se lançasse sobre as águas nunca haveria de andar. Então você tem que entender que o chamado manifesta-se através da atmosfera que é criada pela intensidade do teu relacionamento com Jesus. A tua intimidade com Jesus. Quando você se relaciona com Deus nessa atmosfera sobrenatural de intimidade. O que acontece? O teu chamado se revela, se manifesta na verdade. De forma natural. Entendeu? Então eu declaro portas abertas no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo um pastor. Eu vejo alguém a convidar você. Tá? E Deus está dizendo assim que a graça divina é sobre a tua vida. Mais pessoas têm falado que você foi chamada por Deus. Mas você precisa se convencer disso. Tirar o medo e avançar. Diz o Senhor dos Exércitos. Brand Ribas. Pastor, estou exausto. Preciso de uma direção de Deus. Não desista. Que a tua vitória venha a caminho. Brand Ribas. Não desista. Está difícil. Está duro. Mas não desista. Porque o Senhor está contigo. E vai chegar até o final. E vai vencer. Grande será a sua vitória. Em o nome do Senhor Jesus. Genilda Monteiro. Que a graça divina venha sobre a sua vida. Salmos 37 para você. Se de antindade. Sonhei com uma cobra preta. Picava meu calcanhar. E alguém matava a cobra. Oh. Esse sonho é traição. Significa traição. Picava o teu calcanhar. Alguém que está tramando contra você. Traindo a tua confiança. Então tenha bastante cuidado. Porque isso tem a ver até com ministério. Tá bom? O único lugar onde diabo tem tido muita vantagem sobre a tua vida. É na vida emocional. Mas Deus vai trazer libertação. E aquilo que Deus te prometeu. Alguns anos atrás. Vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Presta atenção por gentileza. Tem gente colapsando. Tem gente triste. Tem gente exausta. Tem gente que já não aguenta. Você precisa de um socorro imediato do Senhor. Você precisa de um socorro imediato da parte de Deus. Não é assim. Você precisa. Eu quero dar um salmo profético para você. Salmos 46. Você precisa de um socorro urgente da parte de Deus. Salmos 46 para você. Em nome de Jesus. Deixa eu dar a palavra para você. Já já vou orar por libertação. Mas quero dar essa palavra profética para você. Que é extremamente importante. Aqui que você recebe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há muita gente que não está a entender os tempos. Não sabe ler os tempos e as estações espirituais que nós estamos vivendo. É espiritual que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo tempos de lutas em que o reino das trevas está se impondo com todas as suas energias e forças e aliados para se perpetuar e dominar através da opressão. O reino das trevas quer oprimir você. Ele quer dominar você. Quer dominar as nações. Mas é importante que você fique firme com o Senhor Jesus. Está bom? Porque a promessa de Deus ainda vive. E a promessa de Deus foi liberada. Vai haver muita coisa ainda que vai rolar. Muita coisa ainda, como eu disse aqui para vocês, vai ser descoberta. Muita coisa ainda vai rolar. E a mão de Deus vai surpreender muita gente. É Filipenses capítulo 4, verso 4. Preste atenção. Regozija-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozija-vos. Sorria. Deus está dizendo para você, sorria. Você está sendo filmado. Você está sendo filmado por Deus. Deus está de olho. Sorria. Você pode dar um sorriso aí bem gostoso? Sorria. Sorria. Você está sendo filmado por Deus. Deus está de olho em você. Regozija-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozija-vos. Seja a vossa equidade conhecida diante de todos os homens. Quer dizer, o teu comportamento, tua maneira de ser, tem que ser luz, está bom? Diante de todas as pessoas. Por quê? Porque perto está o Senhor. Não estejais inquieto. Essa palavra aqui é para nós hoje. Não esteja inquieto. Não se preocupe. Não esteja inquieto. Não se preocupe. Escreva aqui. Não se preocupe. Três vezes nos comentários. Não se preocupe. Não esteja inquieto. Perdão. Por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas. diante de Deus. Pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Vai guardar os vossos corações e os vossos pensamentos. Corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, tudo o que é puro. Tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é honesto. Tudo o que é justo. Tudo o que é amável. Tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude. E se há algum louvor nisso. Pensai. E o que aprendestes e recebestes. E ouvistes. E vistes em mim. Isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Parece que a ordem de Deus para aqueles que ele chama, aqueles, os seus filhos, ela é sempre a mesma. Deus diz para você, não se preocupe. Não esteja inquieto. Inquietação, preocupação, vai fazer com que você desenvolva a ansiedade. A preocupação vai gerar a ansiedade. A ansiedade extrema vai gerar sentimentos, sentimentos maus, que pode levar à depressão. Quando você começa a focar nas circunstâncias, na historia de Satanás, no que os homens dizem, no que a mentira diz, no que o diabo diz, você vai começar a ficar inquieto, vai ficar emocionalmente quebrado, instável, triste, exausto, desanimado. Porque você está focado no lugar errado. Tudo o que você foca, você recebe. Entendeu? Se você se focar na preocupação, se focar nos problemas, você vai receber esses problemas, essas preocupações vão dominar você. Então, o que Deus mandou dizer para você hoje na sua palavra? Deus manda dizer para você, não se preocupe, foque. Foque em quê? Foque na promessa que Deus te fez. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus ordena a você para não se preocupar. Se você ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, você lê a primeira página da Bíblia, né? Deixa eu ter aqui uma Bíblia. Você lê a primeira página da Bíblia. Primeira página. Você vai abrir a Bíblia até a última página da Bíblia. Leia tudo. Você vai encontrar lá 366 vezes. Não temas. E é Deus falando da sua própria boca para o homem. Não temas. Por que Deus diz tanto não temas? Por que Deus diz tanto não se preocupe? Por que Deus diz tanto não se inquiete com nada? Porque Deus é soberano. O seu domínio é soberano sobre tudo, sobre todas as pessoas, sobre todas as circunstâncias, sobre o tempo passado, presente, futuro. Deus reina soberano e ele está sentado no trono, enquanto ele estiver no trono, tudo vai bem, ainda que pareça que vá mal, tudo vai bem. Porque Deus vê o princípio, vê o princípio, vê o fim, antes mesmo de começar. Ele já viu o fim. Ele viu o primeiro dia da tua vida e ele viu até onde você vai chegar. Deus tem controle. Ele sabe o que vai estar acontecendo. Esse problema não chegou de surpresa para Deus. Deus sabe. Essa decepção não chegou de surpresa. Deus sabe. Essa rejeição não chegou de surpresa. Deus sabe. E ainda assim ele diz para você, não se preocupe. Não se preocupe. Por que Deus diz tanto isso? Porque ele quer que você confie inteiramente na sua promessa de cuidar de você. Perdão. Se você ler a Bíblia lá em Mateus, por exemplo, capítulo 6, versículo 33 a 36, você vai ler lá que a Bíblia diz assim, Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia ainda faz menção nesse capítulo que olha para os lírios do campo, olha para as aves dos céus. Eles não trabalham. Eles não trabalham, não semeiam, nem colhem. O lírio do campo, essa relva bonita, as flores, eles não trabalham, mas olha como é que eles estão bonitos. E a Bíblia, Jesus diz ainda, vai dizer assim que nem mesmo Salomão se vestiu como um deles na sua glória, em toda a sua glória. Quanto mais vocês, homens de pouca fé. Então o que Deus está dizendo aqui é que ele tem o melhor para você, ele cuida de você. Mas é necessário, é necessário que você foque na sua promessa, confie inteiramente, descansadamente na sua... Não foque no problema, não foque na rejeição, não foque na dor, não foque nas mentiras do diabo, não foque nas circunstâncias. Foque na promessa de Deus, foque na presença de Deus, foque na palavra de Deus. É isso que você tem que se focar. Eu quero dizer que isso é a sua vitória, é a sua proteção. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, No demais irmão, meus fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder, revestíveis de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. E depois a Bíblia vai dizer, vai definir sobre, vai definir as armaduras de Deus completas, capacete da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade, calçado do evangelho, escudo da fé, espada do espírito. O que é isso? Escudo da fé. Eu vou pegar aqui o escudo da fé. Escudo da fé. É um versículo que eu amo por demais, na Bíblia Sagrada. Deixa eu ver se eu encontro aqui, na minha Bíblia. Eu tenho várias Bíblias novas, mas essa aqui é bem antiga. Eu amo demais essa minha Bíblia aqui. Ela é bem antiga, né? Já está meio rasgada e tudo. Mas eu amo demais essa Bíblia aqui. É uma bênção. Porque já tivemos bons tempos juntos. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 7. Primeira epístola de Pedro, 1, verso 7. Olha só o que é que diz. Olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Veja só o que é que diz. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Presta atenção. Muito mais preciosa do que o ouro perecível. A prova da vossa fé. E é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer que nós vamos passar provas. Mas tem um propósito. O propósito é para revelar. Revelar. Presta atenção. Manifestar. Revelar significa manifestar. Deixar visível. Revelar o que? Louvor, honra e glória. São três coisas que vão acontecer na sua vida. Louvor, honra e glória. Vamos para o versículo 5. Versículo 5. Aqui tem algo muito forte. Anterior a essa, o 7. Que eu oro sempre, todos os dias. Que eu tenho consciência. Eu vou orando esse versículo para mim mesmo. Diz assim. Que mediante a fé. Vocês estão guardados no poder de Deus para a salvação prestes a se revelar no último dia. Presta atenção. Eu estou a falar de escudo da fé. Tá? O escudo da fé. Tem muita gente com promessa morrendo sem a promessa se cumprir. Tem muita gente com promessa, mas sem se concretizar na sua vida. Por que, profeta? Você pergunta-me por que, profeta? Por que que a promessa? Por que que a profecia? Por que que o que Deus falou não aconteceu na minha vida, profeta? Por que? Porque falta o escudo da fé. Por que que muita gente é afetada pelo diabo? Porque eles não erguem o escudo da fé. O escudo da fé vai te proteger de qualquer batalha, de qualquer luta, de qualquer investida de Satanás na sua vida. E o que é fé? Para você erguer o escudo da fé, né? Essa proteção sobrenatural da parte de Deus, divina. Você precisa tirar o teu foco da histeria de Satanás, da rejeição, da dor, das circunstâncias e focar na promessa de Deus. Eu sou guardado pelo poder de Deus mediante a fé. É isso que eu ouro para mim. Está escrito aqui na palavra de Deus, né? Está escrito aqui e eu ouro isso todos os dias para mim mesmo. Eu gostaria que você pudesse escrever isso aqui nos comentários, por gentileza. Repita aí três vezes. Eu sou guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Quando você fala assim, você está a ativar o escudo da fé sobre a tua vida. Está a pegar a visão? Será que alguém está a ser abençoado aqui? Nós estamos aqui em 921 pessoas ao vivo. 700 pessoas deram o seu like. Muito obrigado. Você é uma bênção. Mas faltam aqui cerca de 200 pessoas para dar o seu like. E eu vou pedir encaricidamente para você deixar o seu like. Para quem? Em primeiro lugar, se você gostou do vídeo. Claro. Se não gostou, não ponha o like se você não gostou. Mas se você gostou, deixe o seu like, porque vai ajudar o canal a ser recomendado para mais pessoas serem edificadas. Está bom? Para serem abençoadas com a palavra de Deus. Muito obrigado. Eu sou guardado pelo poder de Deus. Nosso culto dominical foi muito forte. Foi uma bênção. Quer assistir os cultos? Eu vou postar uma profecia daqui a pouco. Meu Jesus, um general que veio de um outro estado, uma outra província, pela primeira vez, falando comigo ali na igreja, eu fui profetizar para ele. E Deus revelou, nada mostrava que aquilo estava acontecendo com ele. Ele tinha calças, estava tudo coberto, estava a andar normalmente. E Deus revelou que queriam cortar a perna dele. Foi feito uma cumba contra ele, muita coisa. E daí foi quando ele levantou a causa, meu Deus, a perna dela a secar e quase a cair. Então, foi muito forte. Eu vou postar depois esse vídeo para abençoar a sua fé também. Por que é importante ver profecias que Deus fala para os outros? Porque isso ativa a nossa fé e também traz bênção para as nossas vidas. Amém? Então, é isso que você precisa. Você precisa de fé. Eu sou guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Agora veja. O escudo da fé é o poder de Deus. Inabalável. Intransponível. Não pode ser transpassado. Não pode ser quebrado. Não pode ser derrotado. É o poder de Deus. É soberano acima de tudo. Esse poder. Ele é ativado pela fé. Você pegou a visão? Eu posso orar por você agora? Você ativou a tua fé? Eu gosto de orar pelas pessoas e gosto de ativar que as pessoas ativem a sua fé. Então, por isso eu ensino muito. Deus me chamou como profeta de fé. Eu ensino muito sobre fé. Para ajudar você a ativar a tua fé. Porque se você ativar a tua fé, qualquer coisa pode acontecer agora com você. Qualquer coisa pode acontecer. Se você ativar a tua fé, Deus pode fazer qualquer coisa. É isso que significa? Tudo é possível para aquele que crê. Está escrito? Nada é impossível para aquele que crê. Está escrito? Alessandra Costa, Deus abençoe a sua vida. Tornou-se assinante do nosso canal aqui. Membro assinante por 11 meses. Muito obrigado pela sua amabilidade. Eu vou começar. Creio que nesse sábado vou começar. Vou fazer já a live dos membros assinantes do canal. É uma live para os membros. Em forma de gratidão, claro. Pelo seu apoio. E pela sua força. Obrigado. Que Deus abençoe Alessandra Costa. No nome de Jesus Cristo. Grava bem esse nome, Alessandra. Júnior. Grava bem esse nome, Júnior. E eu vejo conexões divinas. Eu vejo Deus a te usar. Eu vejo a graça divina sobre a tua vida. Eu vejo portas abertas sobre você. Quando eu falei portas abertas, eu vi muitas roupas. Roupas. Roupas começaram a se pendurar no ar. Começaram a cair no ar. E quando eu comecei a ver isso, Deus me diz assim. A promessa que eu fiz para ela vai acontecer. Diga para ela que chegou o tempo da sua expansão. Diga para ela que vai... Não vai ser só salão, mas vai ser loja também. Diga para ela que aquilo que está travado vai ser destravado. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu declaro portas abertas. Em nome de Jesus. Eu posso orar por você agora. Escreva aí o seu pedido de oração. Nos comentários que eu quero orar por você agora. Se você ativou a tua fé, você vai receber. No nome de Jesus. Você vai receber agora. O que é que vai acontecer, profeta? Pessoas vão ser curadas. Vão ser libertas. Vão ser tocadas pelo poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então se prepare, se prepare. Alice Lima. Profeta, tenho sonhado com casa em construção. E uma tinha uma mulher com demônio. O qual chamava por Jesus e conseguia expulsar. E outra tinha um cachorro que me mordia. Porém, meu esposo batia nele jogando para longe. Isso aí é um ataque espiritual. Você sonhou com demônios. Eu tenho um vídeo aqui que explica o que é que significa sonhar com demônios. Expulsar os demônios. Muito importante que você assista esse vídeo. O que é que significa expulsar demônios. Tá bom? Louvado seja o nome de Jesus. Eu declaro libertação sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Há um ataque sobre a tua casa. Sobre a tua família. Sobre o teu casamento. Sobre o teu relacionamento. Declado libertação sobre a família. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Soraya Santos. Preciso de resposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja só. Existe o plano A de Deus. E existe o plano B de Deus. Entendeu? E é por causa da dureza do coração. É por causa da dureza do coração. Que Deus permite relacionamentos se quebrarem. Não é Deus que faz. São os homens. É a dureza do coração dos homens. Tá? E eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus te dê a luz. Deus te dê a graça. Para que você faça tudo segundo a vontade de Deus. E não segundo a vontade do homem. Eu oro para que o Senhor possa trazer libertação da maldição que destrói família. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Declaro libertação completa no nome de Jesus Cristo. Teresinha. Estou sentindo muita dor no braço direito. Tem que pedir a Deus para te curar. Eu não curo ninguém. Mas eu conheço alguém que cura. Tá? E eu creio que ele vai te curar. Você crê também? Então vai ser curada. Vai ser curada. Vai buscar a correr agora. Se você tiver acesso. Vai buscar azeite. E põe neste braço. Agora. Põe esse azeite nesse braço. Correndo. Tem que ser a correr. Tem que ser rápido. Se não tiver azeite. Toma um copo com água aí. Deus vai regir essa água. E ele vai te curar. E eu declaro cura completa agora. O espírito da enfermidade solta a sua vida. Solta o seu corpo. Em o nome de Jesus. Receba a cura no nome de Jesus. Levando o seu braço agora. Tá curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Andrea Pires. Que a mão de Deus venha sobre a tua vida, Andrea. Eu vi um menino, uma criança. Na minha visão. E o Senhor manda dizer assim. Que toda maldição e ataque espiritual sobre crianças. Na família. Hoje é quebrado pelo poder do Espírito Santo. Vejo muitos pedidos de oração aqui. Oração por casa. Oração por família. Oração por saúde. Oração por finanças. Oração por chamado ministério. Começa a receber o toque de Deus agora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Rodrigo Melo Lopes. Eu vi uma visão. Vejo um carro na visão. E vejo uma moto na visão. A colidirem. O que é isso? O Senhor está dizendo assim. Que o espírito de acidente está a cair por terra. Eu vejo pessoas. Que estão em desporto. Conectando-se com você. E o Senhor está dizendo assim. Que a graça divina vai te surpreender. Ainda nessa terra. Roberta. A mão de Deus vem sobre a sua vida. Você está a ver muitas lutas. Você está doente. Do sangue. Seu casamento está vendo lutas. Mas a mão de Deus é sobre a sua vida. É basta que você ativa a sua fé agora para receber. Começa a vomitar macumba agora para fora. Você que está aí. Você que está doente. Começa a receber a cura agora no nome de Jesus Cristo. Faça movimentos que você não podia fazer antes. Porque Deus acaba de te curar. Receba a mão de Deus em nome de Jesus Cristo. Deus está tocando agora. Na vida do Jaime. Você sonhou colocando as suas mãos sobre ti. Que a mão de Deus venha sobre ti. Para libertar de todo engano. Todo espírito contrário. Milene. A mão de Deus vem sobre ti. Você tem sonhado três dias com pessoas com raiva de ti. Tem lutado com pensamentos que não conseguem. Sentimentos de morte. Oração pelo seu filho Samuel. Receba a libertação agora. Toda a possessão. Um espírito maligno. Solta a sua vida. A sua casa agora. Vai vomitar no macumba para fora. Natara Alves. Deus está tocando em você. Libertação. Fica firme Natal. O diabo quer te desviar. Mas fica firme. Receba a libertação. Receba a libertação. Edna Oliveira. Verônica. Libertação de todo espírito. Marido da noite. Mulher da noite. Incubos. Subcubos. Espíritos violadores noturnos. Receba a libertação. Agora você que está aí. Talamã. Devasai. Delevará. 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 Receba a libertação. No nome de Jesus Cristo. Receba a mão de Deus. Amado és. O mais belo entre milhares e milhares. Deus está tocando na Ana. Deus está tocando no Samuel. Deus está tocando na Roseli. Cátia Carvalho. Eduarda Milena. Receba a mão de Deus agora. Lei. Vitória. Receba a mão de Deus. Gislene. Receba o toque de Deus. Alamã. Devasai. Tem gente sentindo dor na nuca. Ânsia de vômito. Vai vomitando a macuma para fora. A feitiçaria. Maldição que foi lançada sobre a sua vida. Receba a mão de Deus agora. Receba o toque de Deus agora. Alamã. Devalabros. Delevará. Delevará. Teria. Antopla. Saramagatig. Nevegelebolsa. Xalabagatig. Nevegelebolsa. Canarabagadai. Que a mão de Deus venha sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Sobre tudo que tem a ver com você. Que a mão de Deus está tocando em alguém aqui. Você está a ponto de se divorciar. Mas o Senhor está a dizer assim que ainda não acabou para você. Que Deus está a dizer para persistir no jejum. O jejum mais poderoso. Que são três meses de jejum. O mais poderoso. É um vídeo que eu dou instrução aqui sobre várias sessões de jejum. Que você faz em três meses para desfazer qualquer laço no relacionamento. Tá bom? Assista esse vídeo. Vai te empoderar muito. Assista também a playlist que eu tenho aqui no canal. Que tem como tema... A playlist que tem como tema... Ministério de Libertação. E a sede oração. Eu quero que você coloque a sua mão no peito. Começa a receber agora a libertação de todo o mal que fizeram contra você. Todo o mal que fizeram contra você. Maldições hereditárias. Feitiçaria. Palavras lançadas das trevas. Receba a libertação agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba a libertação agora no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Receba a libertação agora no nome do Senhor Jesus. Receba a cura. Deus está curando alguém aqui. Deus está libertando. Vai escrevendo aqui nos comentários o que está acontecendo. Tem gente vendo o vulto a sair. Tem gente vomitando. Coisas estranhas. Tem gente sendo curada agora. Receba o toque de Deus agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a mão de Deus venha sobre a tua vida. Que a mão de Deus venha sobre a tua casa. Que a mão de Deus venha sobre a tua família. Receba o toque de Deus agora. Vai largando essa mulher. Vai largando esse homem. Vai largando essa família agora. No poder do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Declara a mão de Deus sobre a tua vida. Declara a mão de Deus sobre o seu corpo. Declara a mão de Deus sobre a sua casa. Sua família. Sua saúde. Seu ministério. Receba o toque de Deus agora. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus. Muitos testemunhos chegando aqui. Muitos testemunhos. Pessoas sendo curadas. Sendo libertas. Meu Jesus amado. Não esqueça de deixar o seu like aqui. Mirlene Alves. Profeta. Fazia muito tempo que não sonhava mais expulsando o demônio. Hoje de madrugada voltei a sonhar de novo. Eu estava com muita autoridade. Ser maravilhoso. Assista a playlist do Ministério de Libertação aqui. Que Deus tenha um chamado de Ministério de Libertação para você. Marcela Reis. A mão de Deus é sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Eu vi um bloco. Vi um tijolo. Um sobre o outro. Deus está dizendo que está construindo a sua família. Que a sua família tem sofrido muitas lutas. Mas Deus é contigo. E nesse tempo de oração. E busca o Senhor. Deus está construindo a sua promessa em você. Receba o toque de Deus agora. No nome de Jesus Cristo. Calamã de Valabros. Tem que levará. Ali na Araújo. Deus tem um chamado na tua vida. Salmos de número 91. É para você. Deus está dizendo. Se você habitar no meu esconderijo. Eu protejo você de todo o laço. É verdade que tem caído mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas você não tem sido atingida. Porque você está escondida no esconderijo do Altíssimo. As pragas ocultas nas trevas estão a cair por terra. Receba a mão de Deus agora. No nome de Jesus. Receba o toque de Deus agora. No nome de Jesus. Libertos em Cristo. Há um chamado de Deus sobre a sua vida. Fernanda. Receba a mão de Deus. Deus quer te usar na libertação. Deus quer te usar na proclamação do Evangelho. Deus quer te usar até mesmo na família. Cala a mão de Valabrosa. Tem que levar a mão de Calabrosa. Eu sinto Deus aqui. Meu Deus. Não esqueça de me seguir no Instagram. Profeta Tony Calado. E eu vou fazer uma... No mês de agosto. Próximo ano, né? No mês de agosto. Vamos ter uma excursão profética. Por Israel. Itália e Egito. Você que gostaria de participar conosco. Qualquer parte do mundo você pode participar. É uma agência que está organizando. Vai ter tempo de estar comigo lá. E ministrando a sua vida. Conversar com você também. Durante aquele tempo. Vai ser muito bom. Vamos orar junto. Vamos fazer... Vamos estar em hotéis de cinco estrelas. Agência que está preparando tudo. Vai ser uma bênção. Então, se você quiser participar conosco. Tenha aqui na descrição desse vídeo. O contato do WhatsApp que você pode contactar para participar. Vai ser muito top. Vai ser bênção. Amém? Faço live todos os dias para você. Aqui nos mesmos horários. Entre 12 horas horário do Brasil. E 16 horas horário do Brasil. Que são 20 horas aqui em Angola. Porque tem fuso horário diferente, né? E tem duas ou três transmissões ao dia. Parabençoa a tua vida. Me siga no Instagram. Profeta Tônica lá. Deixa lá o seu... O seu... A sua mensagem. O seu testemunho. Nas mensagens. E na última postagem que eu fiz. Escreva lá para ver se eu não consegui ver a tua mensagem. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.